Sejam bem-vindos ao canal gatinhos! Então, fiquem com a minha história! Harry acorda! Harry! Ah, o que foi? Você dorme igual uma pedra! Alunos! Alunos! Um aluno foi transferido pra cá! Ele deveria estar no terceiro ano! Mas ele acabou repetindo duas vezes! Pode entrar, Leon! Pode se sentar, Leon! Apaixonou? Aqueles olhos escuros? O que foi? Você não tá apaixonado! Se você tivesse apaixonado, você iria gostar dele do jeito que ele é! E não porque ele é seu tipo! Ah, cê tá certo! Eu sou o tipo dele! Bom saber! Ele piscou pra mim? Ele piscou pra mim? Agora, eu sou o tipo dele! E cadê? E cadê? E cadê? Ah Harry, queria que me encontrasse no terraço às 9 horas, queria conversar com você, só eu e você. Assinado, admirador secreto. Nossa senhora, me chama pra cá, mas não aparece. Onde já se viu isso? Se é pra dar medo, aparece logo, mano. Eu, hein? Casar comigo! Fofo. Você gosta de mim? Eu, eu acho que sim. E você, gostou de mim? Ou gosta? Não, ainda não. Eu falei pra você. Eu me interessei por ele. Eu achei que ia ter alguém. Eu vou embora. Você vai embora por causa de homem, Harry. Pensa na sua família. Desculpa. Outro motivo pra eu ir embora. Por favor, não vá. Já é tarde demais. Como foi na festa ontem com aquele garoto? A gente meio que só ficou. Não rolou mais nada não, né? Não. Você tem que desencalhar, Harry. Tá. Quase 20 anos e ainda não pegou ninguém. Vamos dar uma andada pela cidade. Essa voz... Me solta Por... Por quê? Eu te amo, Harry Mas você disse que... Eu não consigo viver sem você Eu gostei de você Eu fiquei triste quando você foi embora Eu não sei se eu posso confiar em você Mas eu também amo você Mas já tá pegando outro, Harry Esse cara é meu... Sou o novo namorado dele Conheço ele desde quando ele tinha 16 anos Prazer em conhecê-la Já pode casar, Harry Não esqueça da parte dos filhos Você pode dormir nesse quarto Deixa eu dormir com você Não Nem cabe você na minha cama Você não tem casa, não? Não Eu não quero ir embora Eu quero ficar com você Vamos ter que ir pra sua casa Por quê? Porque você vai morar aqui Oi, amorzinho Que roupa é essa? Ele tá bêbado Vamos brincar, meu lobinho Droga O que eu fiz? Ele vai me odiar agora Espera Espera Lion 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 Desculpa Desculpa Calma 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 Você acalma Tá tudo bem Abre a porta pra mim, amor Tô indo E aí, coroa? E aí, cachorra? Como tá o meu melhor amigo? Eu tô bem. Vocês já namoram? Faz tempo, pô. Ele me pediu namoro há uma semana atrás. Você tem sorte, hein? Eu ainda tô sem ninguém. Espero que você fique com alguém. Aqui em Nova York é bem diferente. Você encontrou o Harry? Eu e ele estamos morando juntos. O que foi? Será que eu posso ver ele? Ele não vai gostar de te ver. Mas eu vou te levar até ele. Já tô abrindo. Quem é esse moleque, guri? O que é que tu quer, hein, moleque? Para de me encarar aí, menor. Quebra, eu tô aqui, coroa. Se for ladrão, menor. Luca? Luca? Como tu ouça tocar no meu best, seu filho de uma peste? Ele é meu. Ai. A bolsa estourou. O procedimento foi um sucesso. Ela tá dormindo. Bom, eu tive um lindo, muito lindo, tenho certeza que puxou de mim, né? Esses dois aí virou ótimo amigo. E eu e o Lyon se casamos. Fim. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti